Tudo bem com você? Outro dia nós conversamos sobre leishmaniose, uma doença que é transmitida por mosquito. E nessa época do ano, que tem muitos mosquitos, mais ainda que a gente começa a conversar sobre esse tipo de doença. Tem um outro tipo de doença que também é transmitida por um mosquito, que é o conhecido verbo do coração, a dirofilariose. É bem importante a gente se preocupar com esse ponto também, porque muitas vezes a gente se preocupa só com as vacinas polivalente, antirrábica, que são as essenciais. Mas proteger o seu amigo também contra o verbo do coração, também contra a dirofilariose, é uma proteção que vai minimizar dores de cabeça, vai minimizar problemas de saúde para o seu amigo. Dependendo da região onde você vai viajar agora, final de ano, férias, você vai levar o seu amigo, tem áreas do Brasil que são endêmicas dessa doença. É bem importante então protegê-lo e fazer o uso do ProHart, que é uma aplicação que protege ele pelo ano todo. Muitos vermífigos têm essa indicação e daqui a pouco se você for aí na sua casa e olhar o vermífigo último que você usou, grande parte deles fala na caixinha, proteção contra o verme do coração. Mas esses vermífigos por vioral, eles precisam ser usados todo mês para conferirem essa proteção contra a dirofilariose. O ProHart, ele tem a vantagem de ser feito uma vez por ano, como se fosse uma vacina. Em uma visita no aula, no veterinário, você faz a aplicação do ProHart e ele confere a proteção de 12 meses para o seu amigo. Dá uma olhadinha na carteirinha do seu mascote aí. Se ele ainda não está protegido, liga para o manívio e vamos marcar um horário, combinado? Um abraço!